Qual era o boato que estava lá em Canaã? Jacó recebeu uma túnica manchada de sangue Uma túnica manchada de sangue Um teatro terrível Porque é assim, irmão Quem calunia, quem mente, adora fazer teatro Tudo lágrima de crocodilo Tudo fingimento Nosso irmão morreu, foi uma besta Besta é ele de pensar isso Matou nosso irmão Jacó ficou chorando luto, sete dias E o que passava? José morreu Os irmãos mentiram tanto Tem pessoa que mente tanto que ele acredita na própria mentira Ele mesmo acredita na mentira dele E os irmãos acreditou Nosso irmão morreu Mas ninguém viu ele morrer Mas morreu, nós falamos morreu? Então morreu, 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 morreu Secreto? Morreu, 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 morreu Passa um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, vinte anos, vinte e dois anos se passou Qual era a notícia? José morreu 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 Cadê José? Morreu E aquele filho de Raquel? Morreu E aquele amadinho do queridinho do papai? Morreu E o que tinha túnica? Morreu Você já sabe? Fechei aqui José morreu José morreu Vinte e dois anos Tem a história Vai e volta, vai e volta Você sabe disso? Não dá mais tempo de falar José não aguenta mais Tira todo mundo O que que era todo mundo? Todos os servos do Egito Ficam do lado Aqui tem um mistério Em três minutos eu termino Três minutos eu termino Aqui tem um mistério interessante Sabe por quê? Porque Revelação Entre irmãos Os egípcios ficam do lado de fora Entendeu? Revelação Entre irmãos É intimidade Os egípcios ficam do lado de fora Sai todo mundo aqui Quem não tem comunhão com Deus Não é irmão Às vezes não vai entender O tipo de revelação que é Então José falou Sai todo mundo E só fica aqui os irmãos Aí os irmãos ficam Aí ele fala Eu sou José A perna balança O coração acelera Começa a tremer O que? 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 Ele está dizendo Eu estou vivo 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 E quando eu estava lendo essa mensagem Deus me deu uma autorização para falar algo aqui Você vai limpar a garganta hoje Porque veio uma intervenção divina na tua vida E o diabo estava pensando Esse daí já está acabado Essa daí já está morta Esse aí não vai render mais não Aquela família acabou Esse aí não levanta mais não Aquele ali depois do congresso pode Ih, já é fichinha Está tudo na minha mão Mas hoje o mundo espiritual e os demônios vão saber Você está vivo Você está vivo Tua família está viva Nosso ministério está vivo Nós estamos vivos Deus está dizendo para você A minha promessa está viva Se anima Porque o diabo precisa entender Que nós estamos vivos 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 Tinha jovem Tinha jovem cambaleando Mas já está vivo aqui Já está vivo aqui Tinha uns fraquinhos Mas já está vivo aí Já está vivo Tinha uns decepcionados Mas já está vivo Tua casa está viva Minha irmã Teu ministério está vivo Minha irmã A providência de Deus está viva Levante-se com ânimo Anima-te E tem alguma coisa para Jesus aí Fala alguma coisa para ele Porque você está vivo 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 Não entendi, pastor Ele tentou matar Mas você está vivo Ele tentou derrubar Mas você está de pé Ele armou Mas você está aqui Ele lutou Mas você não desistiu Está aí, ó Vivinho 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 Mil caíram ao teu lado Dez mil eu estou direita Mas tu Mas tu Mas tu Mas tu Não foi atingido Não foi atingido Não foi atingido Não foi atingido O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó O Deus de Jacó O Deus de Jacó É o nosso refúgio Por que isso? Porque uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós Mas nós Faremos menção Do nome do Senhor Nosso Deus Porque aquele que confia em carro Encurva-se e cai Mas nós Nos levantamos E estamos de pé E estamos de pé E estamos de pé E estamos de pé Deus está dizendo pra você Continue vivo Continue vivo Continue vivo Continue vivo Continue vivo Eu sou José Eu vou orar com você Mas Deus está dizendo pra você Tu está vivo Tu está vivo Os irmãos estão tremendo E ele fala Cadê meu pai? Ninguém consegue responder As pessoas estão Maravilhadas E não estão aqui Criando sensações em você Não Não sei pra quem são Por isso a gente fala pra todos E Deus está mandando dizer Este ano ainda Brate isso aqui Pra alguns essa semana ainda Deus vai intervir Na tua vida Que quem te conheceu Quem tem intimidade com você Seus irmãos Não vão conseguir falar nada Você vai fazer pergunta E eles vão olhar pra você E vão ficar assim Deus vai vir com uma intervenção Uma providência Em tua vida Que vai deixar as pessoas Maravilhadas Vai deixar as pessoas Boca e abertas Vai deixar as pessoas Sem palavra Na boca Porque é maravilhoso O que Deus vai realizar Diga alguma coisa Pra ele esta noite Acabou pastor Acabou com uma última frase Uma última reflexão O sonho de José Eram dois O primeiro se cumpre Os irmãos se Onze fechas Se dobrando diante dele Quem imaginar Rubens O primogênito Se dobrando diante dele Quem imaginar Simeão Se dobrando diante dele Judá Mata ele aí Calma com ele Esse dedo duro Quer aparecer Quer ser melhor Vou matar ele aqui agora Agora tem que tremer o joelho E se dobrar diante dele Você consegue imaginar isso? E você melhor Consegue imaginar José Olhando pra eles Olhando pra eles E dizendo Não fique com medo Não vou pagar com a mesma moeda Não vou aprisionar ninguém Não vou bater em ninguém Eu podia Mas não vou Porque eu entendi Eu entendi Se vocês não me vendessem Eu não estaria aqui Se vocês não me odiassem Eu não estaria aqui Porque Deus Pega todo o mal E transforma em bem Deus pega toda a maldição E transforma em bênção Deus está dizendo Não importa o que você ouviu O que te ouviu Vai te levantar E vai levar ao lugar Onde Deus quer Não importa o que fizeram O que te fizeram Vai te motivar Pra levar Onde Deus deseja Não tenha rancor Glorifique a Deus Porque tudo Contribui Para o bem Daqueles Que amam a Deus Tudo Contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Dê glória a Deus por isso Dê glória a Deus por isso Dê glória a Deus por isso Fique de pé Que eu vou orar contigo Eu vou orar com você Aleluia Vamos orar Vamos orar Será que este homem Agradou a Deus? Será que este homem Agradou a Deus? Antes de eu orar com toda a igreja Eu quero perguntar a você Que veio aqui E por algum motivo Se distanciou Se distanciou Por algum motivo Você distanciou Mas hoje é o seu dia De você ter Voltar a ter intimidade Com o Pai Vem aqui a frente Eu quero orar Pela sua vida Há alguém entre nós Que estava distante de Deus Distante de Deus Por algum motivo Levante a sua mão Eu quero orar Pela sua vida Esta noite Você precisa estar Mais perto de Deus Mais perto Mais perto de Deus Mais perto de Deus Mais perto de Deus Hoje é o dia Que ele trouxe aqui Porque a tua vida É para agradar A Deus Há alguém aqui entre nós Esta noite Eu vou orar Com toda a igreja Mas antes Eu preciso Lhe convidar a isso Não sei também Se tem alguém Que nunca fez Este compromisso Público Em servir a Jesus Se tiver alguém E quer publicamente dizer Eu quero servir a Cristo E que Cristo esteja Em minha vida Levante-me de suas mãos Eu vou orar Pela sua vida Venha aqui a frente Eu quero orar Por você Eu quero orar Por você Venha aqui a frente Venha aqui a frente Eu quero orar Por você Há alguém entre nós Que deseja entregar Sua vida a Cristo Eu quero orar Pela sua vida Se tiver alguém Eu quero orar Pela sua vida Vem aqui Saia do seu lugar E vem aqui Que eu quero orar Por você Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Alguém Nós não podemos estender mais Pela última vez Eu vou perguntar A alguém entre nós Que gostaria de retornar Ou reconciliar Com Cristo Esta noite O Espírito lhe tocou O Espírito falou contigo Você já tem esta convicção Eu quero orar Pela tua vida Esta noite Se não tem ninguém Eu vou orar Com toda a igreja E principalmente Com a juventude Juventude Olhe para mim aqui Olhe para mim Os jovens aqui Intimidade Identidade Intimidade Identidade Isso os manterá Vivo Intimidade Identidade Vos manterá Que aquela palavra Que aquela palavra Que Deus falou Com tanta intensidade Se acabar Se acabar Ao chão E um vento Vem E a levanta E Deus falou Com a mesma força E rapidez Que tudo veio abaixo Vai voltar a se reconstruir Você esteve Sempre esteve do teu lado E a mão dele E a mão dele sustentou E hoje você precisava ouvir isso dele Pessoalmente E a mão dele sustentou